Boa noite para quem é de noite, bom dia para quem é de dia. Eu sou João Batista e no programa de hoje eu vou falar sobre o tema oculto, escondido, ocultismo. Qual é o seu significado? Bom, para quem não me conhece, eu sou pesquisador bíblico, ufólogo, espiritualista e pesquisador da viagem no tempo. E como eu disse então, vamos direto ao nosso assunto. Ou seja, qual o significado de oculto, escondido, ocultismo? O termo oculto designa algo ou algum conhecimento que é mantido escondido das outras pessoas, simplesmente isto. Algo que pode ser de determinada importância para quem possui esta informação e não a quer compartilhar com as demais pessoas. Portanto, ocultismo é simplesmente o que foi oculto, escondido de todos, nada mais do que isto. Normalmente, nestes casos, o detentor do conhecimento impede que todos o conheçam, para que somente ele ou quem ele queira tenha acesso a este tema. Nós podemos dar exemplos atuais e antigos do oculto. Um deles, que é muito conhecido pela grande maioria das pessoas, é sobre a presença alienígena em nosso planeta. Este tema é tão oculto, é tão escondido, é tão acobertado, que a maioria das pessoas acredita nos que escondem este fato, desacreditam quem vivencia um evento qualquer, alguém que foi abusido ou contactado, então desacreditam de início. Por quê? Porque o acobertamento, o que é escondido, o que é oculto, é de grande fator na nossa sociedade. Bom, outro exemplo são as sociedades secretas, que mantêm para si conhecimentos milenares, que poderiam evoluir a nossa sociedade no geral, caso fossem divulgadas. Mas eles as querem manter somente para si, para mais ninguém. Bom, há também os que formam sociedades secretas para manter a hegemonia dos seus participantes, tornando-os, nesta forma, entre aspas, superiores aos demais. Ou seja, eles formam o clube do Bolinha, ou o clube da Luluzinha, e não entra mais ninguém de fora, só entram eles ali. Então eles se auxiliam mutuamente e reprimem outras pessoas que não fazem parte do grupo. Mas vamos deixar isso de lado e dar continuidade. Algumas sociedades secretas são cultualísticas, ou seja, que cultuam algo ou alguém, a respeito das quais eu tenho pouco conhecimento. Portanto, não vou abordar essas sociedades secretas cultualísticas, mas apenas dar a pincelada dizendo que elas existem. Olha só, nós temos um exemplo mais antigo, que diz respeito aos pitagóricos, que guardavam para si, ou seja, o seu líder e os escolhidos do líder, os segredos da matemática e de outros temas. Acreditava-se que o conteúdo aprendido em sua escola era protegido por um voto de silêncio e podia ser transmitido apenas para os membros. Pois esses membros, no caso dos pitagóricos, eram escolhidos depois de uma etapa inicial em que ouviam silenciosamente Pitágoras, que estava escondido atrás de uma cortina. Bom, olha só o que pode ser em termos desses pitagóricos. Isso é apenas uma brincadeira, somente uma brincadeira. Não levem a sério. Mas é como se somente os membros do grupo pitagórico pudessem saber que 1 mais 1 é igual a 2. Mas ninguém podia saber isso. É claro que esse termo 1 mais 1 é igual a 2. Estou usando apenas para fazer uma brincadeira. Mas eles escondiam toda a parte da matemática. Somente eles podiam ter o conhecimento da matemática. Por que hoje nós conhecemos a matemática? Porque houve dissidências dentro do grupo e esses dissidentes criaram novos grupos. Dentro desses novos grupos, com o decorrer do tempo, houve também novas dissidências e novos grupos. E em função destas dissidências, hoje nós sabemos que 1 mais 1 é igual a 2. Bom, passado esse termo de brincadeira, há também os que possuem as características de mediunidade. Sendo que este item, mediunidade, todas as pessoas possuem. Porém, poucos desenvolvem e praticam essa característica. E quem o faz, tem acesso a conversar com os Espíritos. Sei que nem todos acreditam nesse detalhe. Porém, eu sei que isso é verdade. Bom, nós temos também a própria Bíblia, que até por volta do ano 1500, não poderia ser traduzido para outro idioma. Sendo que a primeira pessoa que traduziu a Bíblia para o inglês, que foi William Tindale, foi executado exatamente por ter feito a tradução da Bíblia. Ainda bem que esse termo parou, porque hoje nós temos a Bíblia traduzida para quase todos os idiomas. Isso para nós é muito bom, porque hoje todos podem conhecer a Bíblia. Todos têm a possibilidade de ler a Bíblia. Eu não estou dizendo que a Bíblia é uma expressão de verdade, que lá só tem palavras de Deus, porque na minha opinião, a Bíblia contém palavras de homens e palavras de Deus. É preciso lê-la para conhecer. Mas isso até por volta do ano 1500 não era possível. Somente os religiosos poderiam conhecer a Bíblia. E eles diziam para as outras pessoas o que havia de conteúdo nessa Bíblia. E eles tinham que acreditar. Agora, será que eles sempre falavam a verdade para o seu rebanho? Bom, isso não vem ao caso. Outra coisa também, que o maior repositório de informações ocultas está no Vaticano, onde, inclusive, há muitos detalhes ufológicos que são escondidos lá. Olha, então, em resumo, o que é oculto, escondido, ocultismo? São coisas que poucos conhecem e querem manter assim, e com isto dificultando a evolução da nossa sociedade. E eles mantêm esse conhecimento para eles, para dominarem o assunto e com isto outras pessoas. Bom, eu falo um termo final da seguinte maneira. Caso os senhores tenham gostado do meu programa, clique naquele breguetinho do gostei. Pois, desta forma, recebendo muitos gostei, o YouTube passa a divulgar com mais frequência, dando mais ênfase ao canal. Portanto, clique naquele breguetinho. E também se inscrevam no nosso canal, para que com o número de inscritos maior, também, novamente, o YouTube dê relevância. Bom, que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.